A situação está bem difícil, né gente? É lógico que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, a gente sabe, todo mundo sabe disso, que a gente está passando um dos momentos mais difíceis da humanidade. E hoje eu resolvi fazer um vídeo, na verdade serão dois vídeos, de como a gente continuar sendo músico nessa pandemia. Esse vídeo aqui, ele vai ser dividido em duas partes, né? E esse primeiro a gente vai ver a parte financeira, de como a gente pode se virar, e eu vou falar das minhas experiências que eu estou tendo, e também ideias que eu tive de como passar por essa pandemia, por essa crise, né? E continuar sendo músico e continuar exercendo a sua arte. E o outro vídeo vai ser um vídeo voltado para a saúde, para a saúde mental. É lógico que tem toda aquela regra, né? A gente não está podendo sair na rua, a gente não pode fazer aglomeração, a gente... álcool gel, máscara... Na verdade eu não vou falar sobre isso nesse outro vídeo, eu vou falar sobre a saúde mental, de como a gente, dentro de casa, nesse isolamento, como é que a gente pode passar por isso, da melhor forma possível, também tomando... também usando como experiência as minhas experiências que eu estou tendo, e a gente pode debater sobre isso, e tentar se ajudar sempre, né? Agora, se você não é músico ou musicista, veja esse vídeo também, veja o vídeo até o final, ele pode te dar ideias também, de repente você pode adaptar para o seu caso, ideias que você não teve de como passar por essa crise, de repente você tem um trabalho que não seja de carteira assinada, e você está passando por uma certa dificuldade, porque você é um autônomo, um profissional liberal, então também é importante você ver esse vídeo, que ele pode te dar ideias, e de repente você conhece alguém aí que está passando por uma certa dificuldade, e você pode dar essas ideias também para essa pessoa. Olá, sou o Rodrigo Viana, um prazer ter você aqui no canal, eu já vou te convidar a dar aquele like, compartilhar esse vídeo, e também se inscreva aqui no canal, e ative o sininho das notificações, para você se avisar toda vez que eu postar um vídeo novo, também me siga lá no Instagram, lá eu estou postando conteúdos exclusivos todos os dias, Rodrigo Viana oficial, vamos para o vídeo. Antes de acontecer a pandemia, eu trabalhava em muitos lugares, eu fazia muitos eventos, era casamento, eventos corporativos, trabalhava em hotéis, restaurantes, bares, enfim, eu trabalhava bastante, cantando presencialmente, fazendo shows, aí de uma hora para outra, eu me lembro assim, bem nítido na memória, março do ano passado, lá para o dia 20 de março, começaram a me ligar, mandar mensagem para mim, pessoas que tinham me contratado, falando que tinham cancelado, por causa da pandemia, por causa do novo coronavírus, enfim, e isso me deixou assim, numa situação, de uma hora para outra, inesperada, eu acho que muita gente foi pega bem de surpresa, todos os meus trabalhos acabaram, tipo, foram cortando os trabalhos, cortando aqui, cortando ali, e eu tive que manter a calma, manter a calma, e colocar a mente para funcionar, isso me afetou muito, porque aquela vida ativa que eu tinha, ela do nada secou, acabou, entendeu? E eu estava vivendo uma nova realidade, muitas pessoas com certeza, viveram isso, e estão vivendo até hoje, mas aquele momento específico, foi uma grande surpresa, e eu tive que colocar a mente para funcionar, então, eu pensei, poxa, o que eu posso fazer, para poder passar por isso, porque, querendo ou não, os boletos vão chegando, a vida não para, as contas principalmente, e aí, como é que a gente faz? A gente precisa ter renda, e aí que eu pensei, quais as soluções, que eu tenho para essa situação? Presencialmente, eu não posso, mas, como a gente tem essa ferramenta maravilhosa, que é a internet, eu pensei, poxa, eu posso começar a fazer lives, inclusive, foi um dos primeiros, que começou esse negócio de live, foi a primeira semana, eu já comecei a fazer, e depois virou um boom, não vou dizer que eu fui o primeiro, com certeza, tiveram outras pessoas, muitas outras pessoas, que tiveram a mesma ideia, online, ele está aí, e veio para ficar, e mais que rapidamente, eu montei um cenário, eu já fazia vídeos, para a internet, eu comecei a usar esses equipamentos, para poder fazer as minhas lives, aí, eu tive uma dificuldade, porque, eu não sabia a parte técnica, eu não sabia como fazer, tudo bem, fazer com celular, mas eu não estava acostumado, a usar o celular, e geralmente, eu comecei a fazer lives, no YouTube, então, no YouTube, é mais legal, com o computador, e tal, com a câmera, e tudo mais, eu fiz até uma primeira live, não sei se foi uma ou duas, eu fiz com o meu celular, não me adaptei muito bem, e travava, enfim, não foi uma experiência, muito boa no início, mas aí, eu fui me aprimorando, fui aprendendo, aprendendo, então, no início, eu comecei a fazer as lives, com o celular, só que eu não me adaptei muito bem, por conta do celular, eu me senti meio limitado, para fazer, e aí, depois eu peguei, e comprei uma outra câmera, uma câmera um pouquinho melhor, e liguei no meu computador, e acabei fazendo as lives, com essa câmera, que não era o ideal, mas acabou me servindo, para que eu pudesse fazer minhas lives, então, a primeira coisa que eu pensei, com relação a renda, é, com as lives, eu conseguiria, colocar um QR Code ali, colocar, sei lá, alguma coisa, não tinha Pix, naquela época ainda, mas, tinha como colocar, o número da conta, e aí, as pessoas começaram, a me ajudar, e nesse início, eu vi que eu tinha a possibilidade, de passar por essa crise, e, não de uma forma confortável, porque é preocupante, você ficar sem renda, mas assim, eu tinha as ferramentas, para poder continuar, atuando, para poder continuar, cantando, e as pessoas me ouvindo, e, as pessoas estão dispostas, a te ajudar, se você faz um bom trabalho, você pode ter certeza disso, e de uma hora para outra, eu vi que o meu trabalho, migrou, totalmente, para o digital, desde o ano passado, de março do ano passado, eu acho que eu fiz, um, dois, acho que uns dois eventos, só, isso porque insistiram, pessoas que, clientes assim, que já são amigos meus, insistiram, não, tem que fazer, tem que tocar aqui, e acabei indo, mas, lógico, tomando todos os cuidados, tudo mais, e acabei indo, fazendo esses, esses dois eventos, enfim, então, desde março do ano passado, que eu estou aqui, exclusivamente, vivendo, da internet, usando essa ferramenta, e essa foi a primeira coisa que eu fiz, fazer lives, então, eu aconselho você a fazer lives, e estar sempre presente, nas redes sociais, mostrando sua cara, mostrando o seu trabalho, entendeu, e as pessoas, elas estão dispostas a se ajudar, você ajuda as pessoas, as pessoas te ajudam também, agora eu vou dar outras soluções, que eu imaginei aqui, que você pode usar, para você passar por essa crise, você pode colocar o seu código Pix, na tela, e as pessoas podem te ajudar, essa é a primeira coisa, outra coisa que você pode fazer, é dar aula à distância, então, vamos supor que você é um professor de música, você consegue ainda atuar, mesmo à distância, então, você tem as pessoas, que você já, vamos supor que você já dava aula, então, você pode pegar os contatos, dos seus alunos, e você pode dar aulas à distância, tem várias ferramentas, tem o Zoom, você tem o WhatsApp, enfim, você tem várias ferramentas, que você pode usar, para se comunicar, com o seu aluno à distância, então, essa é uma outra forma, de você também, continuar gerando renda, e isso não serve só para músico, isso serve para vários tipos de profissões, muitas pessoas dão aula à distância, então, fica essa dica aí, se você ainda não está usando, essa ferramenta, e todo mundo hoje em dia, tem um celular, que pode ser usado, para você continuar dando aula, você coloca ali, num tripé, ou apoiado, de alguma forma, e você consegue dar aulas, inclusive, não só para pessoas, que estão perto de você, assim, no mesmo bairro, pode ser pessoas do Brasil, e no mundo inteiro, então, essa é uma forma, bem interessante, de você, atuar e continuar, gerando renda, então, dando aulas online, outra forma, de você gerar renda, é fazer vídeos, de homenagem, no ano passado, uma pessoa me contratou, para eu fazer um vídeo, em homenagem, a mãe dela, então, eu fui lá, e ela pediu, a minha mãe gosta de tal música, eu fui lá, e toquei a música, e esse vídeo, foi enviado para a mãe dela, como uma forma de homenagem, e eu recebi, por esse trabalho, então, é uma outra forma, que você pode usar também, de repente, alguém está fazendo um aniversário, então, eu já toquei em várias festas, que, determinada hora, lá, parecia os trovadores urbanos, parecia um pessoal, vestido a caráter, da década de 20, década de 30, e cantava lá, algumas formações, um vinha com flauta, outro violão, aí ela lia um poema, lia uma carta, e, em determinada hora, ela cantava alguma música, que a pessoa gosta, que a pessoa gostava, e essa forma de homenagem, ela veio para o digital também, você pode gravar um vídeo, em homenagem, a alguém, então, a pessoa te contrata, e você é pago por isso, é mais uma forma, outra forma, de você ser remunerado também, é cantar e tocar, em festas virtuais, e eu fui contratado, no ano passado, para cantar uma festa, e era um aniversário, e a pessoa me contratou, e escolheu as músicas, e tal, e eu fiz um repertório, fiz uma live particular, que só quem tinha um link, que conseguia participar, então, eu fiz uma, aqui no YouTube, você consegue fazer uma live, de três maneiras, uma maneira que é privada, que ela, ninguém vê essa live, você pode usar para fazer testes, a outra forma, é você usar essa live, fazer uma live pública, que é o normal, que todo mundo vê, e tem a outra forma, que você fazer uma live, particular, que é não listada, então, só quem tem o link, da live, é que consegue ver, então, é essa a forma, eu fiz uma festa, passei o link, para a pessoa, que me contratou, e ela passou, para todos os convidados, então, cada um na sua casa, viu, naquele momento, eles conversavam, pelo WhatsApp, e fizeram uma festa virtual, assim, todo mundo à distância, para não passar batido, então, foi muito interessante, e eu recebi, estando na minha casa, eu fiz essa festa, e todo mundo, gostou, foi bem bacana, e é mais uma forma, que eu achei, de ser remunerado, nessa época, tão difícil, que a gente está vivendo, foi muito interessante, outra coisa, que você pode fazer, se você tem um conhecimento, você pode montar, algum material, pode ser um PDF, e vender isso, online, eu tenho o meu songbooks, eu tenho já, quatro songbooks, e eu fui, cifrando, e fazendo, corrigindo, as cifras, e também pegando, de vídeos, que eu tenho aqui, das interpretações, que eu tenho, muitas pessoas, me perguntavam, ah, eu quero a cifra, dessas músicas, e tal, apesar de eu disponibilizar, bastante coisa, gratuita, eu resolvi fazer, uma compilação, dessas cifras, corrigidas, e aí, fiz vários songbooks, eu já estou no quarto songbook, e aí, eu vendo esses songbooks, é uma forma também, de remunerar, então, se você tem algum conhecimento, você pode montar, algum material, e tentar vender, online, hoje em dia, está fácil, tem várias plataformas, que você pode hospedar, ou mesmo, você pode mandar, o arquivo por e-mail, a pessoa, deposita na sua conta, entendeu, então, assim, a tecnologia está aí, basta a gente pensar, raciocinar, e usar ela, a nosso favor, outra ideia, que eu vou te dar, é você acompanhar, cantores, ou cantoras, virtualmente, como é que é isso, eu fui contratado, para acompanhar, uma cantora, amiga minha, inclusive, um beijo, minha amiga Rita, ela queria gravar, uma música, e o que eu fiz, ela me falou, que música que era, o tom da música, aqui da minha casa, eu gravei o vídeo, com o celular, mandei para ela, o vídeo de volta, pelo WhatsApp mesmo, e ela, lá na casa dela, colocou o foninho de ouvido, e ouviu lá a gravação, e cantou em cima, mas filmando com o celular, depois que ela terminou, essa gravação, ela me mandou de volta, o arquivo de vídeo, e do celular mesmo, eu usei um aplicativo, para juntar os dois vídeos, depois que eu terminei, eu mandei o arquivo, para ela de volta, e ela postou, na rede social dela, e essa foi mais uma ideia, de remuneração, pelo meu trabalho, ela queria cantar uma música, eu toquei a música, eu mandei para ela, o vídeo de volta, ela ouviu, gravou de volta, mandou para mim, eu fiz um videozinho, que mandei para ela de volta, esse vai e volta, vai e volta, aí, ela foi lá, e postou na rede social dela, então, mais uma ideia para você, agora, uma última ideia, que eu tive, eu não usei essa ideia ainda, mas é uma ideia, que eu te dou também, é procurar por sites, de freelancers, sabe, tem o Orkana, vou deixar o link, aqui na descrição, e também o 20pila, então, esses sites, são especializados, em oferecer trabalho de freelancers, tá, então, se você sabe, se você tem alguma aptidão, escrever algum texto, fazer alguma locução, cantar alguma melodia, você tem várias possibilidades, cantar uma música, que a pessoa escreveu, a pessoa, você pode cantar uma música, e a pessoa vai te pagar por isso, você pode oferecer esse serviço, coloca no site, e vão, com certeza, vão ter pessoas, que estão procurando, por aquele serviço, tá, então, essa é outra ideia, agora, para finalizar, vou deixar aqui, uma frase, da letra, do grande Raul Seixas, que a gente precisa ser, essa metamorfose ambulante, a gente precisa se adaptar, aos novos tempos, né, sempre, então, você vai ficar para trás, e é importante, você se atualizar, na nova linguagem, que temos agora, que são as redes sociais, sociais, esteja nas redes sociais, construa sua presença digital, o mais rápido possível, que isso é imprescindível, nos tempos de hoje, agora, me diga aí nos comentários, se você, já sabia dessas ideias aqui, se elas vão te ajudar, de alguma forma, e quais as formas, que você está usando, para passar por essa crise, beleza? E se você gostou desse vídeo, se ele vai te ajudar, de alguma forma, vou te pedir, para dar aquele like, compartilhar esse vídeo, também com os amigos, também se inscreva no canal, e ative o sininho, das notificações, e me siga nas redes sociais, Rodrigo Vianna Oficial, hoje vou ficando por aqui, um grande abraço, e até o próximo vídeo, valeu!